Do dia 8 a 15 de março, Castelo sediou o Campeonato Britânico de Parapente e a primeira etapa começou no dia 18, com previsão de encerramento para o dia 25 de março e a organização é a da Associação Capixaba de Voo Livre. Castelo foi escolhido pelos ingleses para sediar um campeonato interno deles pelo fato da cidade ser palco de eventos mundiais do esporte e ter uma das melhores condições climáticas do mundo. Com paisagens de encher os olhos, a Rampa de Ubar fica a 27 quilômetros da cidade, local esse que já foi palco de inúmeros eventos mundiais da modalidade. O Campeonato Britânico contou com a participação no total de 120 atletas de 23 países. Na primeira Copa do Mundo de Parapente, 125 atletas de 40 países participam da competição. Aqueles que tiverem melhor pontuação concorrem a uma vaga na superfinal que também será sediada em terras capixabas em 2024. A Copa do Mundo tem a participação de 21 brasileiros, entre eles o capixaba favorito ao título, o atleta 12 vezes campeão brasileiro da modalidade Frank Brown. Castelo foi escolhida pelos pilotos mais uma vez devido ao excelente clima que proporcionam voos de qualidade durante as competições. E a cidade é considerada pelos competidores como a Havaí do Voo Livre. E quem estiver na cidade até o final do campeonato pode curtir tudo o que acontece totalmente de graça e ainda tirar fotos com paisagens e os competidores. A rampa tem toda uma estrutura para receber os visitantes. O terreno de lançamento é uma rampa natural de grama larga, sem restrições, leve inclinação, fácil de decolar. A melhor época é de setembro a março, mas é possível voar o ano todo. Há ventos quase todas as tardes, tornando o voo fácil, agradável e com uma bela vista para desfrutar. As condições climáticas em Castelo são excelentes e proporcionam bons e longos voos, além da espetacular paisagem montanhosa. A predominância de correntes de ar favorece a prática do voo livre e a infraestrutura para o esporte é total. As provas são sempre de velocidade em circuito pré-determinado, sendo o vencedor da prova o piloto que completar o circuito em menor tempo.